Tá afim de conquistar alguma amiga aí? Tem alguma gata no seu WhatsApp que te colocou na friendzone? Bom, não importa. Se esse ano de 2017 você não conseguiu ficar com aquela amiga, tá na friendzone e ainda tá aí apaixonado, é a sua última chance de reverter essa situação esse ano. E aí, irmão? Aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E hoje é um vídeo bem diferente. É um vídeo de oportunidade. Bom, eu fiz uma pesquisa esses dias aí e eu queria saber de vocês qual era o meu treinamento desse ano de 2017 mais desejado pela galera e por que você não fez esse treinamento, né? E o resultado foi o seguinte, o treinamento que a galera mais deseja, mais desejou esse ano foi o Guerra da Sedução Destruindo a Friendzone. E me responderam que não fizeram esse treinamento por conta do valor. E realmente ele é um dos treinamentos mais caros porque ele tem muitas aulas, ele resolve um problema muito específico, inclusive foi um treinamento que demorou mais tempo para ser desenvolvido. Foram três anos de pesquisa. Então, o que eu resolvi fazer agora nesse fim de ano, o Marcel aqui, o Marcel, Papai Noel? Eu resolvi dar um desconto de R$ 400,00 nesse treinamento. O valor cheio desse treinamento é R$ 497,00 e você vai conseguir fazer esse treinamento até o dia 25, às 23 horas e 59 minutos, você vai conseguir adquirir esse treinamento por apenas R$ 97,00. E vai poder parcelar isso aí em várias parcelas, do jeito que couber no seu bolso. E para você estar adquirindo nesse valor, acessa aí www.santopapo.com.br barra natal. Beleza? Só que tem um detalhe. Esse valor é válido até o natal. Passou o natal, acabou. Então é a sua última chance de estar fazendo o treinamento de ganhar da sedução Destruindo a Friendzone, nesse valor que eu nunca fiz até agora. E o que você vai aprender nesse treinamento? Basicamente, você vai aprender a matar as objeções das mulheres. Você vai entender qual que era a razão, por que aquela gata não fica com você. E a partir do momento que você descobrir a razão, lá nesse treinamento eu vou estar cobrindo todos os motivos, tudo e como você pode reverter. E para quem é esse treinamento? Para você que quer ficar com uma colega de sala de aula, para você que quer ficar com a sua melhor amiga, para você que quer ficar com aquela gata que não fica com você porque te enxerga de uma forma diferente. Ela já disse que quer apenas amizade. Então, cara, esse treinamento foi feito para você. E o mais interessante é que você vai sair de lá como se você tivesse superpoderes. Tanto que eu faço uma analogia em relação àquele filme do Mel Gibson do Que as Mulheres Gostam, onde ele lia os pensamentos das mulheres. Os caras que não entram na Friendzone, eles simplesmente, quando estão conversando com uma mulher, eles conseguem fazer uma leitura muito rápida da personalidade dessa mulher. O que faria um homem entrar na Friendzone com ela? E eles conseguem burlar isso tudo e fazer o quê? Gerar atração. Então, se você está na Friendzone, meu amigo, reverta isso hoje. Então, acessa aí www.santopapo.com.br barra natal ou clica aqui nos cards mesmo na tela ou o link também que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Fechou? Então, um Feliz Natal para você, irmão, e até o próximo vídeo. Tchau!